Do Rio para Brasília, o Congresso Nacional promulga a parte da PEC dos Precatórios, o que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400,00 ainda nesse mês. Reportagem de Yasmin Costa. O governo começa a pagar na sexta-feira o Auxílio Brasil. 17 milhões de famílias vão receber esse benefício. A promulgação de parte da PEC dos Precatórios, com modificações no teto de gastos, garante o espaço fiscal de mais de R$ 60 bilhões e viabiliza o pagamento do Auxílio no valor de R$ 400,00. Mas a sessão do Congresso, que promulgou a PEC, foi marcada por muito bate-boca. O ponto de maior divergência é o que determina que todo o dinheiro liberado com a PEC dos Precatórios deve ser usado com o Auxílio Brasil e também com a Seguridade Social. A senadora Simone Tebet criticou o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, porque, segundo ela, havia um acordo para vinculação do recurso. Eu nunca vi um acordo de líderes não ser cumprido. Acho que faltou aí, de alguma forma, um entendimento no texto, que esse texto seja construído e promulgado da forma como foi combinado pelos líderes, junto com os líderes do Senado Federal. Primeiro que eu não fiz acordo nenhum com V. Exª de não promulgar a parte comum. A senhora vai me desculpar. Nós temos que ter honestidade intelectual nisso. Na próxima terça-feira, os deputados vão analisar o texto da PEC dos Precatórios, que foi modificado pelos senadores. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que há um acordo para que esse texto seja apreciado diretamente em plenário. Lira disse que a ideia é apensar o texto do Senado a uma PEC pronta para a tramitação na Câmara e, assim, acelerar a promulgação. Ainda precisa ser decidido se o limite do pagamento dos precatórios vai até 2026, como querem os senadores, ou segue a proposta original, que vai até 2036. O presidente da Câmara disse que a Casa não tem a obrigação de concordar com as modificações feitas pelos senadores. O que há é uma boa vontade, por parte tanto da presidência como dos deputados, de analisar as alterações feitas pelo Senado e votar na terça-feira direto no plenário. Foi o acordo que foi feito. Convergência e promulgação do texto comum e votação em plenário, suprimindo a CCJ e a Comissão Mixta, o que levaria essa matéria para março. Que eu não sei se é o interesse eleitoreiro de alguém prejudicar 20 milhões de brasileiros, que para nós foi sempre a preocupação. Se o texto for aprovado na íntegra, pode abrir um espaço de 106 bilhões de reais no Orçamento Federal de 2022.